Música 15 mil reais, esse é o valor que o dono de um salão de beleza terá que pagar a uma manicure O valor fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região Foi determinado depois de comprovado o assédio sexual Segundo depoimentos de duas colegas de trabalho A manicure foi demitida sem justa causa Mesmo depois de trabalhar após ser assediada De acordo com a manicure, ela era assediada desde os primeiros dias de trabalho Principalmente quando ia receber o pagamento Ela contou que mesmo na frente de outras funcionárias e de cliente O patrão fazia elogios à sua aparência Demonstrando a intenção de beijá-la O homem negou a acusação Alegando que as provas não são suficientes para comprovar a denúncia E chegou a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho Ao analisar o recurso na 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho O relator ministro Fernando Eisuono Entendeu que existem elementos suficientes para comprovar O assédio sexual e o direito à indenização Sofrimento, abalo psicológico, culpa e o nexo causal Entre o dano e a relação de trabalho E ressaltou que uma vez constatado o assédio sexual Pelo Tribunal Regional do Trabalho O dever de indenizar está protegido pela Constituição Federal Legenda por Sônia Ruberti